Imperatriz crescente, com os matizes do progresso Tens história imponente, ah, imponente Pelo valor de teu sucesso Te amo, Imperatriz! Xa, la, 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 Imperatriz crescente, os matizes do progresso, tens história envolvente, pelo valor de teu sucesso. Tens história envolvente, pelo valor de teu sucesso. Com vibração de um ideal, apresenta a cerveja da mocidade, com estrutura espírita, avutas, convíria e lealdade. Xa-la-la, xa-la-la-la-la-la-la, xa-la-la-la-la-la-la-é. Eu te amo, Imperatriz, Imperatriz crescente, os matizes do progresso, tens história envolvente, pelo valor de teu sucesso. Pestos na antirriqueza, do trabalho de filho e irmão, o tempo com a cerveza, se cintila os céus do Maranhão. Xa-la-la, xa-la-la-la-la-la-la, xa-la-la-la-la-la-é. Eu te amo, Imperatriz.